A gente veio prestar uma assistência aqui na lavoura do seu Ronaldo, aqui em Botucatu, no estado de São Paulo, onde ele está com uma dúvida muito grande relacionada a como está fazendo a medição do pH do solo dele. Então, normalmente, quando se fala em pH do solo, se pensa em fazer a coleta, enviar para o laboratório, está contatando um agrônomo para fazer a interpretação, todo esse trâmite. Mas eu vou estar mostrando aqui como está fazendo a medição desse pH em poucos segundos. Vem comigo! Os benefícios da medição do pH do solo são diversos. Dentro dos principais, se destacam, uma melhor absorção de nutrientes. Então, por exemplo, o pH do solo acaba afetando a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Ao estar corrigindo esse pH do solo, as plantas podem estar absorvendo os nutrientes de uma forma mais eficiente, promovendo um crescimento mais saudável. Outros aspectos relacionados à redução da toxidez no solo, a um estímulo da atividade microbiana, até mesmo a melhoria da estrutura do solo e a redução da erosão, são outros benefícios que ocorrem com a correção do pH do solo. Nunca foi tão fácil estar fazendo a medição do pH do solo. O que antes era uma dificuldade tremenda, agora em poucos segundos você consegue estar fazendo essa medição. Então, inserindo um aparelho no solo, aguardando ali cerca de 30 segundinhos, você já tem o resultado literalmente na palma da sua mão, e a partir disso você consegue estar fazendo o manejo necessário para obter uma boa produção. Gostou do aparelho? Quer saber como ter um desse aí na sua casa? É muito simples. Vou estar deixando um link aqui na descrição. Primeiro link aqui na descrição, você vai estar clicando nele para estar solicitando o super medidor pH.